Olá, este é mais um Sala de Visitas, um espaço para conversar com pessoas que vêm conhecer o Superior Tribunal de Justiça. Desta vez, quem veio visitar o Tribunal da Cidadania foi o Dr. Klaus Haupt. Ele é professor emérito de Direito Comercial Corporativo da Faculdade de Direito da Universidade de Hamburgo, na Alemanha. E também é diretor aposentado do Instituto Max Planck para Direito Privado e Internacional Privado. E quem apresentou o STJ foi o ministro Sidney Benetti. A gente também conversa com a esposa do professor, a senhora Haupt, que também está aqui no estúdio com a gente. Obrigada a todos pela presença. E, doutor Haupt, o senhor acaba de fazer uma importante palestra para a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, a respeito da conciliação e reclamações de consumidores por intermédio do Ombudsman de Bancos Privados na Alemanha. O senhor poderia explicar para a gente como funciona, então, esse Ombudsman na Alemanha? O cerno, o ponto mais importante desse sistema, é a questão de ser um sistema voluntário. Portanto, para implementar esse sistema, não será necessário efetuar uma alteração constitucional, não será necessário emitir uma diretiva ou um novo regulamento. A ideia principal é que, de uma forma amigável, seja apresentado o motivo da reclamação pelo cliente ao banco perante a presença de um Ombudsman. Normalmente, não há, portanto, a participação de um advogado. O cliente poderá contratar um advogado, se assim o desejar, mas, normalmente, isso não é feito e não é necessário. Portanto, a discussão ocorre entre o Ombudsman, o cliente do banco e um representante do banco. E o objetivo é chegar a um acordo amigável, as reclamações são apresentadas, ouvidas, e chega-se a uma decisão amigável através da decisão tomada pelo Ombudsman. Uma vez tomada a decisão pelo Ombudsman, essa decisão torna-se vinculativa para o banco e sempre com um montante máximo de 5 mil euros. Portanto, a decisão é vinculativa para o banco, mas não para o cliente que apresentou a queixa ou a reclamação, que poderá sempre, depois da decisão do Ombudsman, entrar em juízo. Há muito trabalho envolvido, mas os juízes o fazem de forma voluntária e, normalmente, com grande satisfação. Portanto, resumindo, é um sistema voluntário que tem demonstrado ou tem trazido excelentes resultados. Existem outros tipos, na Alemanha, outros tipos de Ombudsman para outros setores também, além do setor bancário? E o senhor sabe também se existem Ombudsman semelhantes em outros países? O Ombudsman-System é um sistema muito amplo, não é apenas um sistema alemão. O Ombudsman-System, também em diversos áreas. Então, o especialista é o tipo de Ombudsman, eles não chamam o Ombudsman, mas um processo de acordo com o Ombudsman. Não, de forma alguma, o Ombudsman aplica-se apenas ou é utilizado apenas no setor bancário. Existem vários outros setores que também já utilizam a presença do Ombudsman e, muito especialmente, o setor de erros médicos. Não se restringe, portanto, apenas ao setor bancário, mas a toda uma outra série de profissões, como, por exemplo, os arquitetos, os engenheiros e outros tipos de comércio, como o comércio de carros usados e mesmo na mecânica, na reparação de automóveis. E, agora, para a pergunta internacional, é muito abençoada na Europa. É, porém, de Schwede, e, agora, eu vejo no meu livro, para que eu vejo tudo isso, é a Bélgica, a Dênemarca, a Espanha, a Itália, a Irlanda, a Noruega, a Griechenlanda e a Niederlanda. Em todos esses países, há um sistema diferente. Esse sistema do Ombudsman é muito disseminado por toda a Europa. Não se restringe de forma alguma apenas à Alemanha. E eu vou ler aqui no meu documento, para não esquecer nenhum, nós já temos instaurado esse procedimento na Bélgica, na Dinamarca, na Espanha, na Itália, na Irlanda, na Noruega, na Grécia e nos Países Baixos. Doutor Hopp, as estatísticas da Justiça Brasileira informam que há milhares de processos movidos por consumidores contra os bancos aqui no Brasil, produzindo gigantesca quantidade de recursos, inclusive, aqui no Superior Tribunal de Justiça. O senhor entende que a criação desse Ombudsman de bancos seria útil aos consumidores, aos bancos e à Justiça Brasileira? Darauf habe ich eine ganz eindeutige Antwort. Ja. Ich glaube, dass das ein gutes System ist und das liegt daran, dass die Sache freiwillig ist. Und damit sind alle daran interessiert. Die Banken, weil sie Kunden haben wollen, die zufrieden sind. Der einzelne Kunde, weil er die gute Chance hat, erinnern Sie sich, 50 Prozent der Fälle gehen zugunsten des Kunden aus, sein Recht durchzusetzen. Und natürlich auch die Gerichte, die sich dann auf die eigentlichen Sachen konzentrieren können, wo die grundsätzlichen Rechtsfragen kommen, und in anderen Dingen wird der Banken des Ombudsman tätig. Para responder a essa pergunta, eu tenho uma resposta clara, concisa e simples. A minha resposta é sim. Absolutamente sim. É um excelente sistema. Também por ele ser voluntário. É um sistema voluntário. Esse é um caráter muito positivo do sistema. Todas as partes acabam ficando satisfeitas. Os bancos, porque tem clientes satisfeitos, lembrem-se que 50% dos casos são, as decisões são proferidas, das decisões proferidas, são em favor do cliente. Eles ficam muito satisfeitos. E os tribunais que podem finalmente se concentrar nos casos juridicamente relevantes e não precisam se preocupar com causas menores. É uma honra para o Superior Tribunal de Justiça receber o senhor e a senhora Hopp aqui, que visitam Brasília, e também um Tribunal Superior Brasileiro pela primeira vez. O que o senhor e a senhora Hopp acharam de Brasília e do Superior Tribunal de Justiça? Eu queria um depoimento dos dois. Meu印象 de Brasília é que é uma cidade de Brasília e, especialmente, sobre o arquiteto Niemeyer. A minha impressão de Brasília é que é uma cidade realmente impressionante. Eu estou muito impressionada com Brasília. Eu havia lido muito sobre a cidade e ouvido muitos relatórios também por parte do meu marido, que já havia estado aqui. E estou muito impressionada com a cidade, com a arquitetura e, principalmente, com as obras do arquiteto Niemeyer. E, principalmente, para um visitar Europa, é que, se você viajar um estado, de Então, você pode olhar para o tempo, o que é isso aí. E ontem nós tivemos uma tour na Brasília com um carro. E isso é o primeiro passo, eu me lembrei a grandeza, a arquitetura e a enorme dimensão da cidade. E isso é uma experiência para mim e também um impressionante em todas as cidades que eu já vi na Terra. Normalmente, quando você visita uma cidade, principalmente uma cidade europeia, é o uso andar a pé. Você conhece uma cidade andando a pé pelos diferentes bairros. Na nossa tour ontem de Brasília, nós não pudemos andar a pé. Tivemos que fazer tudo de carro. E isso foi para mim mais um exemplo e uma prova, primeiro das grandes dimensões dessa cidade, da arquitetura dessa cidade. E eu estou realmente, depois de ver o que vi ontem, muito impressionada com a cidade de Brasília. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. E aqui, isso é realmente, para mim, o maior ponto de nossa vida. Seguramente, não visitarei Brasília pela última vez. Eu estou com planos e tenho a intenção de voltar a visitar essa cidade. Voltarei para visitar com muito cuidado todas as grandes obras arquitetônicas. E ressalto, mais uma vez, que fiquei muito impressionada com a arquitetura de Brasília, muito especialmente pelo prédio aqui do STJ, que muito me impressionou, que foi o ponto alto da nossa visita. Eu gostaria de acrescentar uma frase, apesar da pergunta não ter sido dirigida diretamente a mim. Nós somos fãs de arquitetura. Eu me ensinei em Chicago como professor, e nós estávamos aqui na Sociedade de Arquitetura. E nós nos vimos em Chicago, arquitetônico. E agora, em Brasília, é absolutamente maravilhoso, além da profissionalidade que eu tive. Eu gostaria apenas de acrescentar que nós dois somos fãs da arquitetura. Eu fui professor em Chicago durante um período de dois anos, e nós dois fomos membros da Arquitetural Society em Chicago. Portanto, para nós, Brasília e sua arquitetura têm um valor e uma impressão muito grande, teve um efeito muito grande sobre nós. Há pouco, o nosso antigo chanceler Helmut Schmidt completou 90 ou 95 anos, não me lembro exatamente. Mas quando lhe perguntaram qual foi a cidade que mais lhe impressionou durante todas as viagens que efetuou, ele realmente respondeu que a cidade que mais lhe impressionou foi Brasília. E para mim, isso Brasília, com esse Niemeyer-Gebóin, esse oberto gerichtshof, isso é meio que a Brasília. A Brasília é uma jovem nação, que atrapalha a cinco maiores governos, offen, freundlich. E essas bautas aqui e o gericht, isso acontece, isso mostra. Então, é um exemplo para muitos países do mundo. Nós ficamos, portanto, muito impressionados com o Niemeyer, com Brasília, com o STJ. E na minha opinião, isso tudo faz parte do Brasil. O Brasil é uma potência, a quinta potência mundial, é um país que está crescendo, que está surgindo. E tudo isso, essa imponente arquitetura, faz parte desse país, o Brasil. Just impressionante. Absolutamente impressionante. Und zwar, sowohl das Gebäude, wie auch das, was ich über das Gericht und seine Verfahrensweisen gehört habe. Natürlich gibt es Probleme, etwa Überlastung der Gerichte, aber es ist fantastisch, mit welcher Gelassenheit. Eu tenho que dizer que estou realmente deveras impressionado. Não somente em relação às Instalações, o Edifício, toda a parte logística do STJ, mas também do Tribunal e dos seus processos. Bom, e para a gente finalizar, um depoimento do ministro Cid de Beletti. O que você tem a dizer sobre a vinda do professor Hopp e da esposa dele? Eu fico muito honrado de representar o Tribunal neste momento, nesta entrevista, na nossa sala de visitas. E quero dizer que o professor Hopp acabou de fazer uma conferência para nós do Tribunal, para a Escola Superior da Magistratura, ministro Salvo de Figueiredo Teixeira. E estavam presentes todos os ministros, componentes da sessão de direito privado, interessados que estavam exatamente em conhecer esse sistema de desjudicialização. Evitar que as controvérsias venham para juízo e se tornem realmente avassaladoras na quantidade de questões que podem ser evitadas nos tribunais. e evitadas aqui também no Superior Tribunal de Justiça. Eu agradeço, então, a presença de todos. Obrigada também ao trabalho dos intérpretes. E o Sala de Visitas fica por aqui. Eu te espero no próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.